Nessa propriedade em Cambuquira, são 100 hectares reservados para o café. Desse lado tem a variedade Mundo Novo e do outro Arar Amarelo. Mas o interessante é que seu Lauro nem está preocupado com a colheita. A colheita aqui vamos começar em junho e pretendemos finalizar em setembro. A nossa região faz parte da Mantiqueira de Minas e temos a característica de ter a maturação um pouco mais tardia que a região. E não podemos dizer que ele está atrasado, porque os frutos ainda não estão no ponto ideal para a colheita. Nós trabalhamos desde um acaiá, que é uma maturação precoce, temos catuaí e arara, que são maturações mais tardias. Com isso a gente consegue fazer uma escala de colheita. A propriedade produz cafés especiais com pontuação acima de 90. Seu Lauro se atenta a todos os detalhes, para não perder a qualidade do produto. Já ganhamos concurso, temos aqui, tem áreas que produzem, essa lavoura mesmo é uma da lavoura que já produziu café com 90 pontos. Ela deu 90,32. Esse ano a previsão é de colher 3.500 sacas de café. Mesmo com esse cenário incerto pós pandemia e guerra entre Ucrânia e Rússia, o balanço, segundo o seu Lauro, é positivo. Pretendemos investir muito em qualidade, produzir cafés diferenciados no mercado para atingir melhores preços. E com isso, o mercado especiais é um dos que mais cresce hoje. No ano passado, a geada atingiu 3% da plantação de café aqui dessa propriedade. A porcentagem foi pequena devido ao cuidado do seu Lauro em estudar a região. Ele decidiu plantar na área, com risco de geada, outras culturas. A fazenda está aqui em Camuquira desde 1950. E meu pai, meus avós, meus pais sempre falaram, nessas áreas não pode se plantar porque tem a possibilidade de geada. Aí a gente sempre respeitou esses limites. Aí opera com cereais e a parte de fruticultura. e a parte de fruticultura.